E aí pessoal, beleza? Salve corintianos! Acabei de receber uma informação aqui, quentinha aqui ó, quentinha tá? E na realidade foi se especulado vários nomes de treinadores para o Corinthians e o Corinthians já contratou tá galera? O Corinthians já contratou, foi citado vários nomes, Voivoda, Renovoco Fortaleza, dentre outros falaram que o presidente do William Monteiro Alves queria continuar com um técnico estrangeiro, português, até mesmo pelo jeito que eles trabalham e tal, mas voltou um técnico brasileiro tá galera? Esse técnico brasileiro voltou, ele já passou pelo Corinthians, fez um trabalho legal tá? Então para 2023 já vamos começar com um técnico novo, não vai ter aquele problema igual o do Silvinho, deixou virar o ano para depois mandar embora, vim Vitor Pereira tá? Então já tem um técnico novo para 2023 pessoal, salve Corinthians! Já vou rolar o nome dele aqui, vamos ver se ele se reconhece, beleza? Vamos virar aqui ó, essa é a bola da vez tá? Para quem lembra dele, Fernando Lázaro, passou pelo Corinthians, fez um trabalho muito, muito bom no Corinthians, vai estar de volta comandando o time do Corinthians tá? Para 2023 tá galera? Então um novo técnico para 2023, Fernando Lázaro E tamo junto né fiel, tamo junto, Fernando Lázaro de volta em 2023 no Corinthians tá? Pessoal, antes de tudo, ia pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like aí ó, informações quentinhas para você tá? Fernando Lázaro de volta ao Corinthians tá? Ao Corinthians, Fernando Lázaro Deixa o likezão, mostra aí tamo junto pessoal